Está vendo essa obra aqui? É a trincheira do Tayamã, em Uberlândia. Agora a carga que vem do poderoso agronegócio do Triângulo Mineiro, pela 365 Minas, vai passar por aqui, segregada do trato colonial da cidade de Uberlândia, que é uma das cidades que mais crescem no nosso interior. Isso é mais segurança, uma obra que nós herdamos inacabada, que deveria ter começado em 2015. E que só foi começar em 2019 com o governo Bolsonaro. Agora, em 2021, a obra está entregue, mais uma obra concluída de um governo. Está interiorizando a logística e buscando soluções de engenharia para mudar a vida dos cidadãos, seja o que mora aqui em Uberlândia, seja o que passa aqui por essa cidade.